Música Vamos ver o que foi que o Laílson ganhou Eu ganhei um padrão Cadê o Laílson? Olha que lindo Deixa eu ver o seu filho Lindo, lindo Uau Laílson, mostra para a mamãe Está tão feliz Coloca aí seu velho Ah, isso sim Chique em Chicago Legal Laílson, bora ver os carrinhos Laílson Opa, caiu Pode abrir Pronto, sai Lindo, viu Laílson, seus brinquedos Gostou? Gostou? É lindo, né? Quer abrir? Eu vou deixar aqui Olha, eu acho que é para ti Eu vou deixar aqui Você ver o que é para você Segura aí seu velho Tá bom Olha aí seu Luiz Rapaz Linda, hein? Linda, linda Que linda Isso aqui é uma roupa para a senhora Muito obrigado Qualquer coisa, se tiver misturar Esse aqui é para a rosa Quer dizer que tem um monte de casamento Não tem um casamento Porque a gente tem roupa para nós de casamento Foi Casamento de comunitário Ah, sim As roupas são de casamento Duzentos casamentos? Deixa eu ver o que foi que o seu Luiz ganhou É isso, Luiz Eu só preciso Hum Isso é bem Isso aí você não vai andar nos topos Não Dá o domíniozinho Muito legal Olha isso Olha isso Como é lindo, meu filho É isso aí Deixa eu ir aqui na cozinha Falar aqui Pronto Vamos lá Olha só, meus amigos Estou de volta aqui Na casa Dessa família abençoada Muito querida do canal Bom dia, gente Bom dia Seu Verilson Dona Rosângela É um prazer A gente estar aqui de volta Hoje trazendo visitas Lá da Suíça O casal aí Maravilhoso Que veio visitar a gente Está aqui no Brasil E viemos aqui Aproveitar Para rever os amigos Seu Verilson Algumas famílias Que a gente vai estar aí Mostrando para vocês E a primeira família Foi o Seu Verilson Foi escolhida Para a gente vir hoje Boa, né? É Seu Verilson Está tudo bem com a família? Está tudo bem Você está se graças a Deus Passei uma dificuldade Meio pesada Mas graças a Deus Com fé em Deus Nós temos muita fé em Deus Graças a Deus Nós estamos vencendo Devagarzinho Graças a Deus Estamos passando O jeito que Deus Está permitindo A pessoa tem que passar por Alguma coisa Para a pessoa A gente tem que passar por tudo Tipo a experiência Experiência Aí graças a Deus Estamos vencendo Graças a Deus Agradecer a Deus Agradecer a Deus A Deus Já docei mais uma vez Aqui A gente não estava esperando Uma visita maravilhosa Então obrigado Aí ontem Mais um ano de vida Eu dei seus parabéns Foi Obrigado Fazer uma coisinha Muito especial Para o senhor Mais um Deus Mas os parabéns Foi de coração Então Uma gratidão Muito grande Para o senhor Oi amor A gente só tem que agradecer Pelo carinho Que você tem Por a gente também Obrigado Seu Velho Mais um ano Vem nossos parabéns Parabéns mesmo Um abraço Muito forte Para o senhor Muito obrigado É isso aí Ontem foi dia Dia de finado Dia de finado É o dia que eu nasci Aí a gente estava Na correria É tanto que eu fui Postar um vídeo ontem Já era tarde da noite Porque o nosso dia Foi bem Aliás Desde anteontem Que eu nem Anteontem Eu nem postei vídeo No canal Mas graças a Deus Está tudo bem A gente estava Nas correrias Aí também estamos Com nossos amigos Fazendo aí Algumas visitas E agora vai dar Tudo certo E aqui na mesa Seu Velho Você tem uns pãozinhos Foi o senhor Preparou para nós Foi? Um pãozinho Um café Aí Muito obrigado Coração Maravilha Vamos já já Nós vamos já já Tomar Mas antes a gente Vai lá Oi amor Como você está linda Agora você está maravilhosa É isso aí E aproveitar também Aqui você está Mandar um abraço Para o seu Jorge Também Seu Jorge Você vai ver ela É Olha A minha esposa Nóis Romela E uma amiga dela Também Mandar um abraço Para elas duas O seu Jorge Também A gente tem vontade De conhecer o seu Jorge A gente admira muito Deus Deu tudo certo Nós oramos também Pela oração Por ele também E também Mandar um abraço Para uma irmã Do seu Valricelio Limo Radialista Aqui da Itapoca Sim A Vimoela Diz que gosta muito De nós Gosta muito De senhor Trabalha na Rádio Irapuru É No Valricelio Limo Sim Mandar um abraço Para ela E para todos Que tem um carinho Pela gente E só gratidão A todos Dos escritores De seu canal Também E a gente Admira muito O que eles fizeram Pela gente E o carinho Que eles tem Por a gente Também E nós fico Feliz também Pelas conquistas Dos todos Pessoal também Aquela senhora lá Filha da Dona Marlúcia Sim O seu Henrique Também Ele também Está conseguindo Realizar o sonho dele Eu fico feliz Por isso Está quase Quase de mudança Falta pouco Eu também Pedir desculpas A pessoa também Pedir aqui Uma oportunidade Seu também Se Através do senhor E os seus escritos Se algum Alguém aí Se algum coração Querer ajudar nós Com a Comprar tinta Para nós Pertar nessa casa O que eu ainda Não consegui Sabe Só o supercal ainda Só o supercal Misturado com a tinta azul Se algum Alguém aí Puder Que a tinta Debalho Eu mesmo Pinto Eu mesmo Se pintar A tinta acrílica Peço até desculpa Porque Eu fico até assim Um pouco com vergonha Mas não faz Desenvolvimento Com certeza A gente agradece De coração Mas Se puder A gente Agradece De coração Se puder Tá certo Pois tá aí Tá feito o pedido Se eu ver Deixa eu mostrar Aqui Essa geladeira Linda Olha Aí Dona Rosângela Tá de parabéns Viu Dona Rosângela Essa geladeira Acho que já tem Um ano Tem Se eu ver Tem um ano Tem um ano Foi feita A entrega A gente tem um ano Foi feita a entrega É Natal É Foi né Pronto Está aí Essa geladeira Eu me levo Foi a surpresa Ai pronto A Dona Rosângela É bom de lembrança O armário Também Foi Se eu ver Isso Arrumaram Bonitão Aqui Foi uma surpresa Com carro de som E tudo Não foi Com carro de som E tudo Aqui Presente maravilhoso Também Que é a nossa querida Dona Dalva Dona Dalva Aí a mesa Fulgão Não foi Fulgão A gente só tem que agradecer A Deus É isso mesmo E o Laílson Está aqui Comendo pão Não é Laílson Bora lá Para fora Oi Cuidado Eu deixei o outro lado Aqui Vai sair Segura Vai Pertou? Pensa Como é força Vai botar na minha filha Cuidado Só Deixa eu ver Laílson Já cheirou Hum Laílson Você está cheirosa Agora Linda Linda E ainda Ganhou o que mais? Batom Foi Da Frozen Isso aqui é o que Dona Rosângela? Brilho labial É? Não É É É Aí o anel Também Uau Liebe Ai Um Am É Am Legenda Adriana Zanotto